Onde Estás? Por que se esconde aí na caverna o que aconteceu? Não se intimide, fale-se pra mim, eu sou teu Deus Não te deixo nem um só instante Volte a ser como antes, prossegue e avante Estou a te visitar Come pão, bebe água, pós longa é a caminhada Se levante, tenha coragem, é grande a jornada Eu não te deixarei Ó meu filho, contes comigo, eu sou teu amigo Ei Elias Isto é só um momento que logo vai passar Tuas forças estão indo embora, mas tem que lutar Não abaixa as armas, prosseguas, não podes parar Levanta Levanta Agora Ouça a voz de Deus dizendo Meu filho não tem mais a qualquer perigo Eu estou contigo Quando foi que eu te deixei ou te abandonei Em todo tempo eu cuido de ti, nunca te desamparei Erga agora a sua cabeça, vença essa fraqueza Sou tua fortaleza Deus está te dando força Ele está te dando graça Deus está te visitando A tua vida alegrando Sai agora desta caverna Aí não é teu lugar Deus está te ajudar Eu te esforço Eu te ajudo Eu te sustento Com as minhas mãos Sou tua proteção Pois o céu está preparado Pra aqueles que vencem E não desistem, não Ei, irmão Isto é só um momento que logo vai passar Tuas forças estão indo embora Mas tem que lutar Não abaixa as armas, prosseguas, não podes parar Levanta Levanta Eu te abenço Agora Eu estou contigo Ouça a voz de Deus dizendo Meu filho não tem mais a qualquer perigo Eu estou contigo Quando foi que eu te deixei Ou te abandonei Em todo tempo eu cuido de ti Nunca te desamparei Erga agora a sua cabeça Vença essa fraqueza Deus é tua fortaleza Deus está te dando força Ele está te dando graça Deus está te visitando A tua vida alegrando Sai agora desta caverna Aí não é teu lugar Deus está te ajudar Eu te esforço Eu te ajudo Eu te sustento Com as minhas mãos Só tua proteção Pois o céu está preparado Pra aqueles que vencem E não desistem, não Deus está te dando força Ele está te dando graça Deus está te visitando A tua vida alegrando Sai agora desta caverna Sai agora desta caverna Aí não é teu lugar Deus está te ajudar Eu te esforço Eu te ajudo Eu te sustento Com as minhas mãos Só tua proteção Pois o céu está preparado Pra aqueles que vencem E não desistem, não Pois o céu está preparado Pra aqueles que vencem E não desistem, não Não desistem, não desistem, não Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Obrigado.